Uma outra técnica pra desenvolver o ouvido, ou seja, o treino do ouvido, é tirando melodia das músicas. Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, galera, beleza? Essa foi uma dica que eu recebi de um dos inscritos do canal que falou Pô, uma dica legal também é tirar a melodia e depois harmonizar e tal. Mas eu queria falar, na verdade, sobre tirar a melodia mesmo. Porque isso ajuda a desenvolver demais a tua percepção de nota. Porque a melodia é o ponto principal da música, né? É onde fica realmente, onde fixa de verdade nos ouvidos a música, é a melodia. A harmonia, sim, obviamente, dá uma cama pra tudo, mas é a melodia que fica ali, que realmente impregna. Então, por exemplo, pode pegar a Sweet Iron Man mesmo e tirar a melodia dela. Um pedacinho, né? Outra música, por exemplo, Satisfaction, do Rolling Stones. Eu lembro que eu tava estudando Jazz e o meu professor pediu pra eu tirar várias melodias de temas de Jazz. E uma delas que foi a mais difícil pra mim foi a Dona Lee, do Charlie Parker. Por quê? Ela tem uma complexidade em termos de melodia e ela tem uma complexidade em termos de execução. Então tem que prestar muita atenção na execução dessa melodia porque são muitas notas ao mesmo tempo. Então, ali foi que eu percebi realmente a grande importância de tirar melodias. Me ajudou a trabalhar a técnica aqui na mão direita, a técnica na mão esquerda, obedecer bem o posicionamento dos dedos. Por quê? É um tema complexo. Ele é... só um pedacinho dele é isso aqui, ó. Viu que é? É bastante nota. Eu até dei umas travadinhas aqui, faz tempo que eu não treino ela. Tenho que voltar a treinar, porque eu não tô tocando muito Jazz ultimamente. E acabo que vou deixando de lado o que eu deveria estar estudando. Mas, enfim, a gente trabalha de acordo com o que vai aparecendo pra gente tocar. Mas isso aqui é uma questão mais de estudo mesmo. Então, pra estudar, pra desenferrujar, é muito bom tirar melodia. É muito bom pegar uma música complexa e tocar a melodia dela. Isso ajuda muito e desenvolve o ouvido. E detalhe, não é simplesmente tocar como eu tô fazendo aqui, sem acompanhar a música. É tocar acompanhando a música. Dá o play lá e começa a fazer a melodia junto com o cantor, com a cantora ou com o instrumento. Isso ajuda bastante. Então, essa é a dica de hoje. Espero que ajudem vocês no desenvolvimento do ouvido. E é isso aí. Muito obrigado. Agradeço aos novos inscritos, agradeço os comentários. E fala aí, aqui embaixo, o que tu achaste desse vídeo de hoje. E se gostou, dá um joinha. Se gostou pra caramba, compartilha. E indica o que tava pra todos, espalha essa ideia, que é bem bacana. E conto com a colaboração de vocês. Até o próximo vídeo.